Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV, tudo bem? Nós estamos aqui na residência do doutor João Francisco para falar sobre o tema shopping. Um projeto foi aprovado pela Câmara recentemente, onde excluiu uma rua e foi anexado essa rua à propriedade do empresário e advogado doutor João Francisco, que tem a intenção de construir um shopping no local. Essa discussão criou polêmica na Câmara de Vereadores aqui da cidade. O projeto foi aprovado e nós estamos aqui hoje para ouvir a versão do doutor João Francisco, que esteve fora da cidade por um tempo em tratamento de saúde. Primeiro, doutor João, bem-vindo de volta aqui à nossa cidade e que essa recuperação continue bem. E nós já perguntamos a versão do senhor sobre a construção de shopping, a possibilidade de construção e esse projeto que foi aprovado para que seja melhor aproveitado esse terreno que o senhor tem ali próximo ao Lago Pôr do Sol. Boa tarde, amigos. Boa tarde, João. Pessoal da Alta Cidade. É um prazer enorme recebê-los em minha chácara na data de hoje. Isto não porque eu pedi para que vocês vierem. É que, lamentavelmente, eu estou ainda em recuperação de uma cirurgia a qual me submeti e tive o desprazer de pegar uma bactéria meia violenta. Estamos em recuperação, mas em sã consciência, graças a Deus. E em razão de estarmos em sã consciência, criou-se muita polêmica sobre a construção ou não desse shopping aí nessa área abaixo do lago. Na realidade, João, em agosto do ano passado, de 2014, eu enderecei ao senhor prefeito municipal um projeto pedindo a supressão dessa rua que existe no meio, ou seja, uma rua que liga coisa alguma a lugar nenhum. Ela começa numa ruazinha pequena lá na frente dos lotes e interliga, no mínimo, deve ser uns 18 lotes exclusivamente meus e termina num barranco na Jacinto Moreira. Em contrapartida a esse benefício, o que eu propus ao município de Iporá? Eu canalizaria do lado direito o córrego Tamanduá e interligaria do lado direito ainda a marginal do córrego Tamanduá a Jacinto Moreira. Conclusão, o custo do que eu vou fazer, vou dispor em benefício da população de Iporá, é o triplo do que vale aquela rua, que teve um vereador que disse que aquele pedaço de rua vale no mínimo 300 mil reais. Ora, se aquele pedaço de rua vale 300 mil reais, eu propus ao povo em geral, já que eu sou meio tonto, que eu vendo todos os demais lotes e mil por 5 milhões. Simples isso daí. Agora, na realidade, o que houve foi o seguinte, depois que eu mandei esse projeto para o senhor prefeito, o senhor prefeito endereçou a Câmara Municipal, eu fui convocado pela Câmara Municipal por três vezes, indagaram de mim tudo o que podia e o que não podia sobre esse projeto de construção do shopping, unanimemente, unanimemente, deixa eu deixar bem claro, todos foram favoráveis ao que eu pretendia, ou seja, a supressão da rua em benefício dessas outras construções que eu faria em prol do município. Para quê? Para que lá nós tivéssemos um shopping. Todos, todos foram unânimes e falaram, doutor João, parabéns pela iniciativa do senhor, realmente nós, e porá, só tem a ganhar com isso. E admito que sim, porque eu vi besteiras e mais besteiras, cada um fala o que quer e o que não quer, falar, mas por que um shopping e porá, se cidades maiores que porá não constroem, não tem condição de construir? A pessoa, antes de falar, antes de comentar, ela deveria parar um pouco na vida, pensar o porquê de a gente tomar uma atitude dessa. E porá é uma cidade realmente polo, ainda continua sendo. Numa distância, se você avaliar uma distância de 100 quilômetros ao redor de Porá, nós teremos no mínimo 200 mil habitantes. cinema, grandes shoppings, nós temos aonde aqui? Só em Goiânia, 220 quilômetros de Iporá. Se nós tivéssemos, nós colocarmos aqui um shopping com um hipermercado violento, com lojas, com escritórios, com praça de alimentação, com cinema, e na parte de cima, super ou independente, um grande hotel, evidentemente que nós teremos recursos que vindos novamente pelo gasto que nós fizemos. É alto o gasto? É altíssimo o gasto. Se eu não pretendesse investir em Porá, se eu não gostasse de Porá, evidentemente que eu pegaria esse dinheiro que está para entrar, e gastaria comigo, gastaria com a minha família, iria viver a vida. Mas não é isso, eu acho que o ser humano tem que sonhar, sonhar em construir, e não apenas em desfrutar aquilo que ele ganhou. Agora, o que me entristeceu foi o seguinte, é que depois de tudo aprovado, de tudo dito pelos vereadores que estariam de acordo, venha um nobre vereador falar que o projeto não saiu de acordo. Ora, se o projeto não saiu de acordo, indica a falha que está, que a gente corrige essa falha. A minha intenção é, de fato, construir um shopping em Porá. Agora, existem falhas? As falhas devem ser corrigidas, mas não criticadas com o fim meramente político. É isso que não pode, nós temos que parar de fazer politicagem, e pensar mais em Porá como política. Política no bom sentido, de progresso, de tentarmos tirar e Porá da dormência que está. Hoje, Porá é uma cidade de dormitório. Eu já recebi vários conselhos aí, doutor João, abandona tudo, vai viver sua vida. Mas não é isso que me satisfaz. Pela minha família, seria isso. Mas não é isso que me satisfaz, que satisfaz a João Francisco. O que satisfaz o João Francisco é saber que um dia ele deixou para ir Porá algo que faz ser reconhecido pelo povo de Porá. Nada mais, nada menos do que isso. Evidente que o custo é alto, evidente que esse dinheiro poderia ser empregado em outras cidades, ganhando três vezes mais, só que não me interessa, porque o que eu quero é viver em Porá. Eu tenho uma música que eu disse, eu não nasci aqui, mas aqui eu quero morrer. Então, é em razão dessa forma de vida, desse modo de encarar e Porá, que eu vejo que ainda nós temos chance de voltar a crescer no cenário regional, pelo menos. Foi levantado aí também essa questão, dessa falha, o vereador Rodrigo, que essas falhas não obrigam o doutor João a fazer esses benefícios que foram falados. a ligação da rua, da marginal, a rua Jacinto Moreira e também a canalização. Mas o doutor João Francisco, pelo que o senhor já falou aqui, está disposto e a intenção realmente é de que isso tudo seja feito. É, o que me admira nesse doutor, já que se citou o nome do nobre vereador Rodrigo, é que o projeto, ele é de uma comissão, não sei se você sabe, é de uma comissão, é presidente de uma comissão. Esse projeto ficou dois meses com ele. Ele aprovou esse projeto. Do jeito que estava, ele aprovou. Por que depois que foi aprovado pela Câmara, ele se coloca contra? Política. Isso é vergonhoso. Rodrigo, acorda para a vida, meu filho. Se você pretende ser alguém, alguém de renome na cidade, cria pelo menos moral para tomar atitudes igual a essa. Cria moral. Chega, fala, eu sou contra por causa disso, eu já fui no início. Ou então eu errei, não vi na oportunidade. Não agora dar uma de santo e falar que realmente o projeto é falho. Você ficou dois meses com esse projeto na sua mão, aprovou e agora vem falar que é contra. Isso é que não se admite num ser humano que tem um princípio de lógica, de vivência, de sabedoria, vamos dizer, acima de tudo. Doutor João, e a previsão do senhor quanto ao projeto, a construção, início de construção desse shopping, que é a intenção do senhor? Aí é o seguinte, a primeira discussão que eu tive na Câmara é o seguinte, evidentemente que a construção do shopping não é do dia para a noite. O que eu me proponho desde já é já começar a canalização do rio, a canalização do rio e a interligação da marginal a Jacinto Moreira. Então, só esse fato, só isso daí, para você ter ideia, meu caro João, é três vezes mais o custo daquele pedaço de rua que está lá, que foi super avaliado, certo? Três vezes mais. Você acha que eu iria fazer todo esse investimento se eu não tivesse intenção de realmente aproveitar aquilo lá para uma obra grande? Evidentemente, nós vamos demorar. Uma obra de um shopping, você sabe que uma obra de um shopping, ela pode, eu quero ver se eu faço com recursos próprios, não quero me valer do BNDES, como o Lulinha e outros valem do BNDES, eu quero ver se eu faço com recursos próprios e recursos próprios, evidentemente que vão anos. Mas o início da obra é só realmente o prefeito aprovar esse projeto, porque agora depende da sanção do prefeito, ele aprovou o projeto com a correção, tudo bem, eu inicio as obras, pelo menos as obras necessárias a amparar a construção do shopping. Doutor João, nós agradecemos as informações aqui no canal Alta Cidade TV. Quem tem a agradecer sou eu, e deixa eu deixar claro, o que eu estou falando é a verdade, nada mais que a verdade. Se alguém duvida, quer fazer um debate público, vamos fazer esse debate público, vamos lutar pelo bem de imporar, não lutar pelo bem próprio, buscando fazer nome, nada disso, vamos lutar por imporar, que o imporar está necessitando. E eu agradeço a vocês, parabenizo a vocês por essa iniciativa de trazer ao conhecimento público o que realmente interessa ao público de imporar. O que é 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 o que